O Senhor da Seifa está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala a Deus Fala a Deus Fala a Deus Toca-me com braças no altar Fala a Deus Fala a Deus Sim, alegre, atento ao teu mandar O profeta a Deus se aproximando Considera-se um pecador Mas o fogo santo queimando Torna a Deus Torna-o útil para o seu Senhor Fala a Deus Fala a Deus Fala a Deus Sim, alegre, atento ao teu mandar Muitos Muitos são os que vão expirando Sem ter esperanças Fala a Deus 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 Sim, alegre, atento ao teu mandar Fala a Deus 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 Fala a Deus